E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um gameplay, mais um vídeo aqui, agora nós estamos fazendo um ADM E como vocês estão vendo aqui, o modo apelativo está ligado literalmente com essa Cris V Gold que nós estamos aqui Bem, desculpe aí se der algum lag, porque realmente a minha internet está uma porcaria Vai dar alguns lags aí, mas nada que dificulta aí a gameplay Opa, troca Opa, 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 opa Opa, desafio de pistola, eu gosto, oh, ah, mano Queria usar minha Python aí para vocês verem, mas tudo bem Eu vou, acho que eu vou usar a M37, eu não sei se é muito boa essa M37, mas eu vou tentar então Vamos lá, vamos apelar com essa Cris É, para ativar ela no modo Dual Dual Gun Dual Gun, sei lá, tanto faz Essa porcaria Você tem que apertar o B Eu não sabia disso, cara, eu estava jogando Cadê a mulher? Ai meu Deus E para você desativar E para você desativar Você tem que Apertar o B novamente E quando você está no modo Dual, você tipo Caraca, que isso, velho, não acertou uma cabeça dela É Quando você ativa o modo Dual, ela fica pesada Para caraca, qualquer um dano aqui E a diferença agora, Dual Tipo, fica Pesado duas vezes, cara Mas é muito bonita, cara Eu gostei muito dessa Ela é muito apelativa Ela de perto, ela não é muito boa, cara Eu não vou mentir para vocês De perto ela não é muito boa, porque o dano dela é muito baixo Quando você está perto do oponente, parece que as armas não pegam bem Elas não pegam bem do jeito que você quer ir E mais longe, é mais fácil dela dar Headshot Eu fiquei muito impressionado com essa arma Sim, sem Dual, para ela dar Headshot Ela dá altos Headshots legais Sem ser Dual, é claro O cara ali em cima, mano Fala da mãe Tô com sede de HP nessa Poxa, velho A mulher aqui, velho É Isso é um ponto fraco Um ponto muito fraco dela Que é A curta distância Eu não gostei tanto A quem gosta A quem gosta, claro Mas Eu não gostei tanto Olha, um Headshot, tá vendo? Mas modo Dual, né? Pode acontecer, as vezes acontece Eu curto mais velocidade Negócio mais Agilidade e tal Eita, levei dois ali É... Então, não curto Não curto muito Mas ela é bem abelativa mesmo Tô 8 barra 9, cara Poxa, velho Não sei se tem uns hacks Parece que tem uns hacks aqui Tem uns snipes em fuleira do caramba Então, acabando da Gameplay, mas tudo bem O objetivo aqui não é fazer frag Agora, eita, mano É muito ruim quando você tá no combate mesmo Você trocar a B É... Pra... Sem ser a Dual Então, as vezes é mais vantagem Você jogar já ali Você tem que ter um reflexo muito bom E... e claro Que com a Dual Você não pode fazer isso Mirar O oponente Não sei Não sei É um pouco difícil, mas É... Faça as vantagens Você tem que ser muito ágil quando você tá no combate Eita, mano No combate No desafio O cara cala de joelho ali É... E você trocar rapidamente Tem que ser realmente muito rápido Mas... Tirando isso Ela é uma boa arma Recomendo Tem um... Um... Um baixo... Opa, opa, opa Tem um baixo dano Mas ela... Ela dispara muita arma Ao mesmo tempo Principalmente quando tá no modo... Dual, né velho Convenhamos Eita, mano A nega tava só esperando ali É... Bem galera Eu também fiz aí uma loucura aí Que vocês tão vendo Que os caras tão caindo Muito engraçado, velho Os caras tão caindo Eu tô... Eu tô me segurando aqui Pra rir os caras caindo Porque os caras caem de coxa Caem de cabeça Caem de química Caem de queixo Caem de bunda Caem de tudo aqui, mano É... Um... Um negócio chamado Efeitos físicos Pô, o cara tomou meu kill, velho Fela da mãe E... Se você desativar ele Ele fica... Ele fica muito doido, cara Aí, velho De perto é um pouco difícil Se você desativar ele Eles vão ficar tipo Com... Ficar tipo Com... Um físico mais... Real Tipo, eles vão cair Como se tivesse caindo normal mesmo Sabe? De joelhos De pé e tudo E se você deixar lá ativado Eles caem todo troncho Um negócio feio Todo... Como se caísse na vida real também Como se tivesse mole Ou tivesse sofrido um knockout lá E tivesse caindo todo mole Então... Você vem aqui Cadê? 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 E... Desmarca efeito de física Que fica desse jeito aí Fica muito engraçado Tem vez que... Você dá um headshot E a mulher cai de cabeça no chão E fica... A bunda pra cima É... Uma zoeira muito louca Mas... É... É isso aí galera Eu queria dar essa dica pra vocês E... Falar um pouco sobre essa Cris Bem... Essa Cris... Vou mostrar aqui Um pouco sobre ela né Sobre os... Os detalhes dela Dano 21 Você já sabe Um dano muito baixo Você tem que acertar muitas balas Mas a velocidade de dispara aí cara Vai... Sobre esse dano dela aí Aí a gente vê que... Essa arma é uma bela arma Precisão... Precisão boa sim Você dá um headshot bem dado Não no modo... É... Assim no modo... Dual ela fica um pouco mais estável Estável Então... É mais fácil você dar um headshot Se você mirar bem Mas se o cara for um pouco experiente É um pouco difícil Recuo vertical 48 E recuo horizontal 48 Velocidade no movimento 88 E a munição no pente da... No pente É o 45 E... Total 315 E o alcance 60 É um alcance baixo É... Mas... É bom... É bom... É bom... Realmente... O alcance dela fica muito mais baixo Quando você coloca dual Isso é... É óbvio Porque você não vai poder mais mirar Quando você mira... Com a 5 Então... É... Vai do gosto de vocês Que se vocês quiserem realmente testar É só vir aqui em loja É... É... Vim aqui em... Cris E... Teste... Comprar ela por um dia aqui Que só 400... Se você gostar aquelas Se você... Achar legal Você compra por um dia a dia E fica usando sua vida toda aí... Cris Ou se não... Você vai testando aí... As outras... As outras Cris Ou vai testando as outras armas também Se você não gostou de Cris Ou se você deu auto sadshot Se você... Peitou Ou se conseguiu seu frag Você... Continua cara... Então... O... O segredo é você testar O segredo é você jogar Você... Ir testando as armas Ir testando as armas Comprando as armas Usando o seu cash De forma sábia Porque... É um dinheiro... Suado Ou não... É dinheiro Então... Não vai gastar seu dinheiro Com qualquer merda Que vem por aí Então a gente sabe que Tem algumas armas aqui Que são merda cara... Não vale a pena você fazer Investir seu dinheiro Numa merda né... Então... É... Eu principalmente Acho algumas coisas merdas aqui Como... É... Por exemplo... Você comprar do Alking Knife Aqui... Não tem... Não tem... Não tem loja Você gasta cash Num arma que você pode comprar de gold É... Não tem loja Você comprar um M7 de gold Só porque tem estética Então... Eu... Eu... Tem coisas aqui que realmente Você tem que pensar E testar também Mas tem outras que Realmente valem a pena Como essa arma aqui Então... Vocês tem que pensar Se é o estilo de vocês jogarem Com essa arma Então... Até o próximo vídeo Não sei o que eu vou estar fazendo Provavelmente um vídeo de up Se você não viu meus vídeos Se você não é inscrito no canal Se você não é nada Se inscreva no canal Dê seu like Dê seu favorito nesse vídeo E veja os outros vídeos Que eu estou postando quase todos os dias aí No meu canal True Aqui quem vos fala é o True E... Até o próximo... Vídeo... Fui... Tchau... Tchau...